Música A Câmara Temática do Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi apresentada aos profissionais de Engenharia do CREA Minas pelo coordenador do projeto das Câmaras Temáticas, Oswaldo Deon. Ele explicou que um dos objetivos da iniciativa é preparar os engenheiros, representantes em conselhos institucionais do meio ambiente, para que eles possam atuar com mais força na discussão de políticas públicas voltadas à gestão da água. A ideia de que nós possamos contribuir com a preparação dos engenheiros na parte da legislação, na parte também relacionada às grandes temáticas do meio ambiente no estado de Minas Gerais, como a mineração, como a outorga, como licenciamento ambiental, com os aspectos que são relacionados também aos recursos hídricos, no intuito de fazer com que o papel dos engenheiros e técnicos seja cada vez mais importante, no que diz respeito à presença e à participação nos conselhos de políticas públicas, bem como também nos comitês de bacias hidrográficas. O anúncio da criação da Câmara Temática do Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi feito durante o Seminário Mineiro de Reuso de Água e Efluentes, promovido pelo Conselho em parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Os integrantes da Câmara Temática já estão mobilizados para organizar seis seminários que serão realizados em diferentes regiões do estado a partir do começo do semestre que vem. O objetivo é repassar informações detalhadas e atualizadas sobre a legislação ambiental vigente no estado e no país. Bem informados, os profissionais do CREA poderão contribuir mais para a proteção do meio ambiente. Nós vamos reunir especialistas com expertise em meio ambiente para que possam de uma maneira integrada aos diversos setores do CREA possamos apresentar propostas reais, execuíveis no rumo do desenvolvimento. Então, por exemplo, a questão minerária, em que se discute muito a utilização da água na condução e no transporte de minérios. Também a questão das outorgas de água no estado de Minas Gerais, Minas, que é considerada a caixa d'água do país, por onde passa e onde nasce o Rio São Francisco e tantos outros grandes rios nacionais. Então, nós não poderíamos ficar de fora dessa discussão e muito menos deixar de dar a contribuição do CREA, a contribuição da engenharia para o desenvolvimento sustentável, tendo como base e como preocupação central a escassez hídrica pela qual passamos. Obrigado. Obrigado.